Ofertas de imóveis, ofertas de promoção e de imóveis de todas as lojas, Casos Bahia, Magazine Luiza Ponto Frio, loja 100, olha essa mesa de cozinha, 2, 3, 4, 6 cadeiras aqui ó, vou pegar o valor aqui Pra vocês, essa daqui é da Magazine Luiza Magalu Mesa de cozinha, 6 cadeiras, retangular, 18 vezes, 122 reais e 4 centavos Se vocês quiserem saber mais os preços de imóveis aí, é só se inscrever em nosso canal Se inscreve em nosso canal, que todo dia tem vídeo pra vocês aqui Canal Preço Diário, ofertas e promoção